A presidência informa que não há há de ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa comissão agradece a presença do deputado João Mangalhães, que nos honra aqui nessa comissão hoje, nos ajudando aqui a discutir os projetos e os requerimentos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Raza Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, publicado no Diário Legislativo, em 16 de 12 de 2017, que encaminha a Copa do Interior Teor, que apresenta protestos contra a punidade de rompimentos, barragem e fundal. Oficio da senhora Liana Notari Pascoalino, diretora regional da regularização ambiental do Suprano e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Central, publicado no Diário do Legislativo, em 16 de 12 de 2017, que informa sobre o licenciamento corretivo do Aeroporto Internacional Tancre-Neves. Cinco ofícios da senhora Paula Maria Nasser Curto, sobre o secretário de Assessoria e Tecnologia Legislativa, Secretaria do Estado de Casa Civil, de Relações Institucionais, publicado no Diário Legislativo, em 12 de 2018. O primeiro ofício informa sobre o pedido de providências quanto à efetivação da avaliação ambiental estratégica integrada na região da Sub-Bacia do Mojiguassu, Pardo, para se avaliar o impacto cinético e cumulativo da mineração na região em relação às áreas protegidas no município de Caldas, Santa Rita, de Caldas e Bitiúva. O segundo ofício informa sobre o pedido de providências com vistos a promover a fiscalização ambiental das empresas do Distrito Municipal de Sarsia, visando identificar fontes de poluição atmosférica e tomar as medidas necessárias para eliminar o problema. O terceiro ofício informa sobre a contratação pactuada pelo IGAM e pelo Instituto Bioatrante, que teve como objeto a aplicação de recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos e na abrangência das bacias hidrográficas dos afluentes mineiros do Rio 2. O quarto ofício informa sobre a solicitação de criação de infração do Corpo de Bombeio Militar no município de Ouro Branco, sendo expublicado no Diário Legislativo em 10 de 2 de 2018. E o quinto ofício informa sobre a criação dos comitês de bacias, sendo expublicado no Diário Legislativo em 10 de 2 de 2018. O ofício, o senhor Antenor Rodrigues Barbosa, junto do secretário municipal de meio ambiente, do Prefeitura Municipal de Ouro Preto, publicado no Diário Legislativo em 10 de 2 de 2017 e 4 de janeiro de 2018, que informa sobre as condições em que se encontra o Corpo, a quem diz as eventuais ações de recuperação que estão sendo efetivadas. O ofício, o senhor Cristiano Monteiro Barreiras, diretor do meio ambiente da Ferro, publicado no Diário Legislativo em 10 de 2 de 2018, que informa sobre as áreas de propriedade da empresa situadas no parque estadual Sérgio de Ouro Branco, apresentados no IAF como para compensação por intervenção na Bioma Mata Atlântica. O ofício do senhor Marcelo Gonçalves Soares Tec, da Procuradoria da República em Pouso Alegre, Comissário Público Federal, publicado no Diário Legislativo em 9 de 2 de 2018, que informa sobre a abertura de ação a respeito do pedido de providência para que se apure os crimes ambientais cometidos contra a Mata Rainha na região do Santuário Ecológico de Pedra Branca, no município de Caldas. O ofício, o senhor Marcelo Gonçalves Soares Tec, da Procuradoria da República em Pouso Alegre, do Ministério Público Federal, publicado no Diário Legislativo em 9 de 2 de 2018, que informa sobre a abertura de ação a respeito do pedido de providência para que se apurem os crimes ambientais cometidos contra a Mata Tânia na região Santuária Colóide, a Pedra Branca, município de Caldas. Matéria recebida e designação do relator. A presidência acusa-se recebendo o projeto de lei 251 de 2015, o primeiro turno para o qual desenho como relator o deputado Gilson Mello. O projeto de lei 1480 de 2015 é redistribuído para a deputada Marília Campos. Ordem do dia segunda fase. Para a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispenso para a gestão do plenário. Requerimentos. Requerimento 98.60.2017, em turno único. Requer que seja encaminhada à Fundação Renal a pedido de informações consubstanciando em relatório, contendo as ações e os recursos financeiros previstos e já executados para reparar os danos da bacia hidrográfica do Rio Doce causados pelo rompimento da barra de Fundão, ocorrida em Mariana, em novembro de 2015, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, requerimentos. Em votação, senhores deputados, que concordam e permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 99.89.2017, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Agricultura e Pesco do Ministério da Indústria, comércio exterior e serviço, pedido providência para que se envie de esforço com visto à liberação imediata do exercício da atividade pesqueira para os pescadores que tiveram seu registro geral de atividade pesqueira, suspenso pelo suposto atraso no envio de documentação da manutenção do registro à Superintendência Federal da Pesca e Agricultura em Minas Gerais e para a liberação das parcelas do segundo defesa, em 2016 e 2017, parcelas de fevereiro de 2017, 2017 e 2018, parcelas de novembro e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, conforme sugerido pelos participantes da 23ª Reunião Extraordinária, realizada em 14.02.2017, que debateu a situação do setor da peça profissional e artesanal em Minas Gerais, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Requerimento 9999, de 2017, em turno 1, que requer que seja formulado voto e congratulações com a revista e encontro pela reportagem sobre os serviços disponíveis em Belo Horizonte para o cuidado dos animais e estimação. De autoria, do deputado Fred Costa. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 4774, de 2017. Em discussão, o parecer. Não havendo o que discutir, em votação. Senhores deputados, que concordam com o parecer, permaneçam com a comissão, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições dessa comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimentos do excelente senhor, deputado Araldino Júnior, que solicita a essa comissão que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para que seja designado um promotor de justiça com dedicação exclusiva para atuar na coordenação estadual de defesa da fauna. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do excelentíssimo deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita a essa comissão que seja realizada a audiência pública da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater o projeto de lei 4773 de 2017, autoria do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de nossa autoria, deputado Glaicon Franco, que seja realizada a audiência pública com o objetivo de discutir o projeto de lei 4773 de 2017, de autoria do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a distribuição do parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios. Senhores deputados, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, passamos ao encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, em especial do deputado João Magalhães. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.